Olá pessoal, tudo bem? Continuando nossa divisão de polinômio por um monômio. Divisão, estamos dividindo polinômios por um monômio. Como faz isso? Cada termo, vamos pegar cada termo, cada termo do polinômio e dividi-lo pelo monômio dado. Fazendo assim, temos 12, temos x ao quadrado y, o primeiro termo do polinômio, certo? O termo vem daqui até aqui, gente. Primeiro termo, segundo termo e o terceiro termo, certo? Então, cada termo do polinômio dividido pelo monômio, certinho? Então, 12x ao quadrado y, dividido por 4xy, certo? Fazendo assim, vamos entender mais e melhor. 12 por 4, 3. Coeficiente numérico com coeficiente numérico. Parte literal com parte literal, certo? Beleza? Então, aqui, 12 dividido por 4, 3. Professor, e esse x ao quadrado dividido por x? Vamos lá. Temos x ao quadrado dividido por x. x elevado a 1. Vou expor aqui, vou colocar aqui o expoente 1, certo? Você vê, você enxerga, você aprende mais e melhor. Ó, propriedade da potenciação. Potência, divisão de potência de mesma base. Mantém a base e vou subtrair os expoentes. 2 menos 1. 2 menos 1, x elevado a 1. Certo? Certinho, gente? Entendido até aí? Expoente 1. Toda base elevada a 1 é ela mesma, x. Ou eu escrevo x. Certo? Tudo bem, gente? Tudo tranquilo aí? Então, nós chegamos a 3x. E o y? Temos y, o expoente é 1, dividido por y, expoente 1. Certo? Mantenha a base y. 1 menos 1. 1 menos 1. Temos y elevado a 0. Certo? Toda base elevada a 0 é 1. Certo? Então, x vezes 1 permanece x. Certo? Escrevendo, se fosse escrever. Como aqui é uma multiplicação? 3 vezes x, 3x vezes 1, continua 3x. Então, não vamos, não tem necessidade de escrever esse 1 aqui. Tudo bem? Então, fica 12x ao quadrado y, dividido por 4xy, é igual a 3x. Pronto. Esse termo, com esse termo, já chegamos a essa solução. E agora, professor? Vamos ao próximo. Vamos ao próximo. Qual é o próximo? 24, temos mais 24x. 4xy ao quadrado, dividido por 4xy. 4xy. 24 dividido por 4. Quanto que dá, gente? 24 por 6, né? Então, aqui, 6. Porque 6 vezes 4, vezes 6, 24. 24 dividido por 4, 6. 6 vezes 4, 24. Beleza? Agora, nós temos x, dividido por x. x, dividido por x. x com expoente 1, dividido por x com expoente 1. mantém a base. Vamos subtrair os expoente 1 menos 1. x elevado a 0. Toda base elevada a 0 é igual a 1. Então, 1 vezes 6, continua 6. 6 vezes 1, 6. Então, esse 1 não é necessário. Então, esse 1 não é necessário, não vai ser preciso escrever aqui. Agora, nós temos o y, y ao quadrado, dividido por y, expoente 1. Certo? Vamos lá. Mantenha a base y. 2 menos 1 é igual a y elevado a 1. E toda base elevada a 1 é igual a ela mesma. Então, aqui eu escrevo y. Certo? 6y. Ok? Ok, professor. E o próximo passo? Ó, temos mais 8xy, dividido por 4xy. 8 dividido por 4xy, 8 dividido por 4, 2. x por x é 1, né, gente? y por y é 1. Se eu escrevesse aqui, 2 vezes 1, 2, vezes 1. Olha, escrevo 1 aqui, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2. Então, fica simplesmente o 2. Certo? Então, aqui nós temos, organizando, bonitamente, belamente, matematicamente organizado, nós temos 3x positivo. Por que positivo? Porque aqui está positivo, dividimos por um positivo. Permanece positivo. Certo? Aqui, ó, o segundo termo está positivo, dividido por um positivo. permanece positivo, mais 6y. Olha, o terceiro termo está positivo, dividido por um positivo, mais 2. Olha aqui, esse polo novo aqui, 12x²y, mais 24xy², mais 8xy, dividido por 4xy. nós temos como solução, 3x, mais 6y, mais 2. 3x, mais 6y, mais 2. Vamos curtir, vamos seguir, vamos comentar. E obrigado!